Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de tutorial, então nós vamos explicar como passar os saves da PS4 para a PS5, muito fácil, nós vamos aqui às definições da consola, vamos depois ao gestor de dados, neste caso estou a mostrar aqui o menu todo, o que é que se deve fazer, o que é que não se deve, mas pronto, é só para estarem aqui em dúvida, para não estarem em dúvida para saber quais são as opções que tem, mas vamos aqui, tem o armazamento, depois temos aqui a gestão de dados, então nós vamos pegar nos dados guardados no armazamento do sistema, e transitá-los para o armazamento de dados online, neste caso, decolá-lo da Playstation, quem tiver a Playstation Plus, é a parte mais fácil e mais fácil, nós podemos transitar os dados da PS4 para a PS5 de forma mais fácil, aqui demora sempre um bocadinho o processo, na PS4, que é para nós podermos aceder ali àquele sistema, nós vamos escolher todos os jogos ou todos os saves, neste caso eu vou escolhê-los todos para transitá-los para a PS5, neste caso, ou podemos selecionar um save de cada jogo e vocês transitarem como vocês quiserem, que o processo torna-se mais fácil e mais rápido, neste caso, como é muito objeto, torna-se mais complexo e que torna-se mais lento o processo, ok? Depende muito das pessoas, depende muito do conteúdo que vocês estiverem lá e os saves e etc, para poderem transitar para o cloud, ok? Pessoal, o processo vai demorar o tempo que for necessário. E aí 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 Tchau, tchau. Depois aqui então vamos ao menu da Playstation 5 e aqui vemos este menu ali em cima, onde é que diz definições e então nós vamos outra vez ao mesmo nome que é dados guardados a definir os jogos das aplicações e então nós vamos aqui ao menu da PS4 e vamos passar, efectuar a transferência de dados na nuvem para a console. Ok pessoal, aí assim nós vamos transferir os dados todos da PS4 para a PS5 e assim temos os nossos jogos da PS4, só guardados também na PS5 para nós podermos jogar. Vamos selecionar tudo e então diz ali que são 7 GB e tal, vamos esperar que o processo da Playstation faça a verificação e então vamos efectuar a transferência e assim vamos transferir os dados todos e vai ficar tudo disponível para nós podermos jogar a nossa Playstation 5. Tchau. 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 Então malta Estamos aqui os nossos saves todos aqui disponíveis Na PS5 para não jogar E então não se esqueçam de subscrever ao canal E muito obrigado por assistirem este tutorial Muito simples, muito prático Para vocês poderem fazer transferências Se vocês quiserem também saber fazer transferências Por Pan Drive Assistam a um tutorial que eu também tenho aqui Do Kappa Games Em que explica como é que se faz isso também Obrigado a todos, fui e até a próxima